E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E o vídeo de hoje é pra falar sobre Hornets of Kings, o jogo que lançou hoje no dia 8 de março aqui na Play Store brasileira E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como jogar Hornets of Kings no PC de forma fácil Sem precisar ficar espelhando tela do celular e jogar de uma forma muito mais suave Pra você que joga League of Legends aí no computador, jogando clicando com o mouse, né? Nesse emulador aqui você vai conseguir ter um desempenho muito melhor Porque você não precisa ficar se movendo igual é no Wild Rift, só de clicar na tela igual é no League of Legends Você já consegue se movimentar Então basicamente vamos agora pro passo a passo pra você instalar o LD Player Que atualmente, pelo que eu testei, é o melhor emulador pra você jogar Hornets of Kings Bem, basicamente o primeiro passo é você pegar qualquer navegador de sua preferência e procurar pelo LD Player E aqui no LD Player você já tem o LD Player.net Clica nele e aqui já tem até o AD do Hornets of Kings aqui E daí você pode escolher baixar o LD Player 9 ou 5 Eu recomendo que você baixe o 9, obviamente que é o mais atual Deve ser clica pra fazer o download e tudo mais Salva aí conforme o passo a passo É igual qualquer passo a passo de computador, de aplicativo de computador Você dá Yes, Yes e instala E aí ele vai começar a instalar E daí você vai ter aqui o emulador Vocês podem ver que esse aqui é o emulador, ele já tá aberto Eu vou deixar na tela inicial aqui pra vocês poderem ver Basicamente eu já utilizo ele pra outros jogos Como você pode ver, o jogo é porque servem por ele Eu também recomendo bastante que roda bem liso E aí vocês vão aqui em apps do sistema, né? Clicam na Play Store E daí vocês basicamente vão logar com a conta de vocês do Google normal E pesquisar pelo jogo Honor of Kings Igual eu fiz anteriormente E instalar o jogo O jogo já tá disponível aqui pra instalar Super simples, super fácil Zero preocupação E daí depois eu só vou vocês clicarem aqui pra jogar o jogo E aí ele vai começar, certo? E o legal é que ele já começa com os botões visíveis Eu deixo desligado porque eu não gosto muito de jogar com isso Mas eu vou deixar visíveis aqui pra vocês poderem ver E aqui vocês podem ver que tem vários botões na tela Pra você poder ir seguindo de como jogar o jogo E você pode tirar Como vocês viram, o meu tava desligado Eu vou deixar agora na captura só de janela Pra gente poder ver o jogo full screen, né? E aí o jogo basicamente fica assim Aí tem os botões na tela Você pode tirar se você quiser E aí eu vou rodar aqui uma partida Pra vocês poderem ver como é a gameplay pelo emulador Bem rapaziada, tamo aqui de volta E aqui tá a tela Eu não mexi em nenhuma configuração de qualidade gráfica Eu não tentei deixar o jogo ainda bonito Eu vou tentar agora Colocar no alto, no ultra Aqui, por que que tá em economia de energia? Eu não sei porquê Mas eu coloquei no HD E beleza Ok Então eu botei no ultra aqui Vocês podem ver que tá rodando de boa E aí eu tô me movimentando como é no League of Legends Vocês talvez estejam até conseguindo ouvir o clique do meu mouse Mas eu tô me movendo igual no LoL Eu tô clicando com o botão direito E andando pelo mapa Se você quiser você pode se mover com o botão esquerdo também Você pressiona ali e começa a se mover Eu não gosto de jogar assim Eu acho estranho Eu prefiro jogar como é no League of Legends Você vai clicando aqui na rota E vai indo até lá Eu também fiz algumas configurações aqui nos botões Eu coloquei pra dar ataque básico no R Porque por padrão ele vem como o ataque básico no A E pra você poder fazer isso É só você vir aqui na parte de configuração Aqui do emulador Aqui nesse botão de teclas Você vai aqui no tecladinho Escolhe ele E aqui do lado não tá aparecendo Deixa eu botar pra capturar a tela Pra vocês poderem ver É aqui Tá aqui do lado né Você tem aqui toda a configuração de botões É só você clicar em cima E trocar a tecla né Você escreve aqui a tecla que você quer E tudo mais Se você colocar uma que já existe Ele dá erro Aqui no caso eu botei R Que eu prefiro do ataque básico no R Você pode botar barra de espaço Pode botar qualquer tipo de caractere ali Que ele vai aceitar E aí cara Gameplay é super simples Super igual Esse Honor of Kings Tá bem famoso lá pela China né Então vale bastante a pena Ele veio bem forte aqui pro Brasil Ainda mais que a Riot trolou com o Iron Drift né Com o lance do competitivo E vocês podem ver ó Que a gameplay Super fluida Tô jogando aqui no teclado e mouse Dá pra kaitar super de boa É até talvez mais roubado Do que jogar no celular né Porque no celular é um pouco mais difícil De você fazer kite Aqui se você já tem alguma gameplay Com LOL Com Dota Você vai conseguir ter bastante facilidade Em jogar isso aqui pelo computador Porque é basicamente igual Tá ligado Fica realmente bem mais fácil Quando eu testei o Iron Drift Pelo BlueStacks Não dava pra andar dessa forma aqui Clicando com o botão direito Era um pouco travado até Mas aqui no Honor of Kings Tá bem tranquilinho Eu também mudei o Flash e o D né O Flash de Flash O F de Flash né Pra poder flechar E o D de Hill Pra poder Hillar Tentei deixar igual É no wall E eu retornar também o B Pra tentar imitar Então cara Basicamente igual E você não precisa dar Control e E a tecla Pra poder upar as skills Você pode upar no 1, 2, 3 Se você quiser Ou você upa direto Clicando né Tanto faz E até a questão do ataque básico Ele já vai seguindo O próprio campeão inimigo Então você não tem muita dificuldade De fazer Toda a questão do ataque básico Você só tá As skills Você consegue mover com o mouse Você pressiona o W Você pode mover onde ela vai cair Então Cara Zero problemas pra jogar É só estar aí pelo Bluestacks Eu vou tá deixando o link do site Aí na descrição Por caso vocês queiram Já ir direto Não tô sendo patrocinado É só realmente Um emulador que eu achei Mais fácil de jogar Aqui o jogo E se você não gostar De ficar jogando Com esse monte de botão Na tela É só você desligar Indo na mesma opção Que eu mostrei pra vocês Vocês saem aqui da tela cheia Vem aqui no controlezinho E clica em botões visíveis Desliga Salva E volta aqui pro jogo E aí pronto Não tem mais nenhuma poluição visual Na sua tela É só você realmente aí Jogando E tudo mais Então realmente Bem tranquilo E se você gostou do vídeo E quiser ver mais vídeos De Jonas of King Não esqueça de se inscrever no canal E deixar aquele like também E se você estiver aí Curtindo a gameplay Não esqueça de compartilhar Na live stream de hoje à noite Que eu vou estar jogando aqui o jogo Pra poder aprender mais sobre ele E poder quem sabe aí né Pegar elos altos aqui Nesse game No mais é isso Até o próximo vídeo E valeu